Somos guerreiras, uma só união Segunda-feira, corrida de a milhão Somos pontos de luz Vá invadir a cena, tudo que vai e volta Menos a morena Vá invadir a cena, tudo que vai e volta Menos a morena Vá invadir a cena, tudo que vai e volta Menos a morena Vá invadir a cena, tudo que vai e volta Menos a morena Boa noite, família Só que você é o HR, eu o RH Vou te explicar, aqui pra te parar Hoje é a entrevista Aqui tem igreja Falou merda, passou mal Volte em outro dia Aê, deixa seu currículo pra lá Cê sabe, parceiro, que agora vou te mostrar Porque, meu mano, cê sabe que cê não faz o capricho Seu currículo é uma bosta Vou direcionar o meu lixo Porque cê sabe que é aqui Você não é nada, mano E suas ideias, piadas, cê tá panguando Porque você não é eficiente, é cuzão Cê sabe mesmo, cê não tem convicção Você falta ideologia e imaginação Quem não tem a mente brilhante Bota brilhantes na mão Aê, meu mano, HR Falou por não pra você, hein Solta o beat pra nós, Raldi É isso, satisfação aí, boa noite pra geral, tá ligado Mais ou menos assim Mais ou menos assim Mais ou menos assim Você falou Que eu não vou na sua empresa Mas, meu parceiro, você não tem convicção Porque cê é vacilão Eu não quero ser mais um alienado Não arrombado Não quero fechar com o sistema E cadê seu diploma? Você não tá mostrando Você tá ramelando Nessa levada, meu parceiro Pode par que você não tá inovando Aê, quem disse que eu vou mandar o currículo pra você A verdade é nua e crua Eu não preciso mandar o currículo pra você Eu mando pros mais conceituados Dessa porra, dessa rua É isso, muito barulho pra esse primeiro round Por ordem de quem começou Barulho pro 15 HR É isso, jurado, 3, 2, 1 15, 1 a 0, terminou A gente começa E eu quero geral com a mão pra cima Geral, geral Não tô vendo geral É isso mesmo, solta o beat, Raldi E você vai puxar aquele gris que tá bom Vou puxar com mais peso, Alex Aê Natal tá chegando Esse par tem bairrão Vocês conhecem MC Magrinho, não conhece não? Ia, 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 ia Pengeral, fei, geral, fei, geral, fei, vi Ok Mais alto aí Pô, 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 pô Pô, pô, pô Você falou que eu não posso colocar o brilhante no dedo Porque tá ligado nessa fita, você é incapaz Vai tomar no cu, eu posso, sim, porque meu parceiro Eu tô correndo atrás, então calma, pensa Pera, Anelisa, vai tomar no seu cu, não rouba a brisa Você tá uscando sua mente, meu parceiro Não posso fazer nada, chama, avisa, porque Eu tô soltão, sou animal, sem estimação Porque tá ligado, os moleque é treinado Da rua, sempre não passa pano Pra cuzão, porque você é cuzão E você tá ligado, porque tá ligado nessa fita Tá, meu parceiro, você não consegue fazer Do jeito que eu faço, então fica quieto, mano Se o bagulho tá refletindo no seu óculos Tira o óculos e vai pra sua casa Você é boy de helicóptero E tudo que vai Boca! 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 Levanta a mão, rapaz Boca! 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 Oh, 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 oh Não precisa ser boy pra andar de helicóptero, mano Sabe que você tá fanguando Hoje o que você já vai te ensinando Sabe que você não vai aguentando Porque helicóptero também tem a mil Sabe, meu mano, eu quero abate Depois que eu te bater Você sabe que é por CD Você vai ficar sangrando Eu vou te chamar ao resgate Aí Você conhece um helicóptero, mano Sabe que isso aqui é o relento Vou te matar Esse aqui é o argumento, meu mano Vou te deixar cuidado por dentro Ele falou como se fosse feio trabalhar Isso não é zoado Sabe que esse é o improvisado Mano, você sabe que é sem igrezia Dá o seu currículo Você vai trabalhar Você vai estar na empresa Sem igrezia É melhor do que ser igual você Que tá fumando maconha Com o dinheiro da mãe Acordando todo dia ao meio-dia É isso Mas barulho pra esse segundo round Vamos pra votação Por ordem de quem começou Barulho pro HR 15 1, 2, 3, 2, 1 15 passando pra próxima fase Barulho pro HR Barulho pro HR Obrigado.